Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Lamiós e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do GameCurve Star Allies, jogo aí exclusivo do Nintendo Switch, no nosso último vídeo. Nossa, então nós terminamos a Fortress of Shadow, Jan Bastion, e tem um quarto mundo que eu nem sabia que iria existir, que é o Far Flung Starlight Heroes. Antes que eles percebessem, eles estavam no espaço sideral. Olhando para trás, eles viram que o planeta Popstar era apenas um pequeno brilho na distância. Kirby e seus amigos estavam determinados a, com sorte, proteger a paz e também tirar umas sonecas da sua amada casa. Agora, se torne uma estrela brilhante e voe! Vamos lá, vamos voar então. Deixa o like aí, galera. Vamos tentar bater os dois mil gosteis aí pelo Kirby da Massa, que é nóis. Far Flung Starlight Heroes. Yo! Ok, para Jan Bastion, eu não quero voltar. Vamos começar com a fase Planet Earthfall. Oi! Oi! Olá! Tudo bem? O meu nome é Cebolinha. Quero ser seu amiguinho. Vamos lá, Kirby! Ah, eu já tenho meus amigos aqui, né? Então, eu não preciso. Eu já estou com os carinhas. Se bem que talvez seria bom, né? Pegar a habilidade que tem aqui. Venha! Tá bom, agora eu ganhei a habilidade. Ai, ó! E aí? Ah, não? Apenas não, cara? Tu não vai me vencer assim, não? Olha o cara da vassourinha. Agora, onde você vai? Eu vou varrendo. E aonde você vai? Eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Talvez eu vou pegar o cara da vassourinha também. É, mas eu acho que ele não aparece mais, né? Só se eu for bem longe. Engraçado que isso aí é preconceito, né? Porque o cara da bomba volta. É, eu não tenho o cara da faxina. Tudo bem. Sai daqui! Com licença. Não pode nos pegar. Ela não pode nos pegar. Você também não. E você eu nem falo. Sumiu! É, a primeira peça. Vamos lá, Kirby. No estilo Goku, né? Original. Com seu bastão e tudo. Bastão que estica infinitamente. Mais um. Queremos o cara do Shikuchi. Sai, ninja. Entra, Shikuchi. Ui! Ah, eu também te amo. Eu também te amo, Roberto Carlos. Vou pegar tudo que dá aqui. Aqui também. E lá em cima também. Eba! Mais uma vida! 69. Ui! Agora pega aqui. E... Esse aí! Tudo bem? Substitui pelo nosso rapazinho. Da água. Agora estamos a caráter Nesse universo aqui. Não sei se eu vou precisar, né? Mas... O seguro morreu de velho. Adoro essa frase. Eu uso muito, né? Ah, uma chavezinha. Vamos lá, uma chavezinha. Que é tipo... Melhor prevenir do que remediar. Tem coisa lá em cima? O cara voando na... Vossor que nem uma bruxa. Que isso, brother? É nóis que voa, Harry Potter. É nóis que... Ah, voa, Harry Potter. Toma uma bomba. Paguei que me dá poder. Que isso? Poder do vento, né? Bluster stuff. Attack! Up! Pode ver. Não podem nos vencer assim. Guerreiros não desistem. E abre aqui. Não quero essa bomba, cara. Que isso? Não pedi bomba nenhuma. É nóis que detona tudo, ó. E encontro os negocinhos escondidos também, né? E... Tá, peraí. Que esse aqui também tem um lugarzinho secreto. Podemos subir? Agora podemos. Tá. O que é que é agora? Tá. Aham. Tá, tem que fazer com todos? É isso? Pra liberar? Eu consigo. Esse bastão ajudou muito. Agora desce, corre! Corre, bicho! Tá pegando fogo, uma churrasqueira de controle remoto. Beleza, consegui o especial. Vamos lá, pessoal. Eles não fizeram nada, na verdade, né? Eu estou fazendo tudo sozinho. Welcome to my life. Bem-vindo à minha vida. Vida, bandida. Nada pra cima? Não? Então vamos. Segue o baile, galera. Segue o baile que esse mundo aqui, por enquanto, tá fácil. Mas, né? Não podemos dar aquela vacilada. Cuidado que o bicho vai tentar explodir a gente. Não. Feio. Malvado. Malvado, babau, babau, malvado, malvado, babau, babau, malvado, malvado, babau. Melancia! Tá. E aqui? Vamos pegar. Sai lá! Mais um. Mais outro e todos. Vamos pegando todos. Agora fomos em 71. Beleza. Funda, 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 funda e destrói. O Kug é poderoso e ele também é meu herói. Tá. Antes de pegar essa chave, quero ver o que vem aqui. É, cenoura! Faz bem pros olhos. Já viu o coelho usar... Usar óculos? Eu nunca vi nenhum animal usar óculos fora, sei lá, um cachorro que alguém tenha botado pra zoar, né? Colodo. Ah! Especial! Sou invencível! Eu fico sempre com medo dos cantos da tela de eu perder alguma coisa. Uhul! Eita! Aiô! Vamos pegando! E vamos trocar pelo cara do Sipkotsen. Vem, amiguinho. Vamos lá. Ai, que bonito. Ai, que loucura. Ai, que absurdo. Ai, que batista. Ih, segue o bairro. Adoro esse pisorinho. Pisorinho pra cá, pisorinho pra lá. Quando eu era criança eu chamava de Mará. Eu acho que eu esqueci a chave que ficava lá atrás. Ah, mano. Sério que eu cometi esse vacilo enorme? Nossa, o meu vacilo foi mais de 8 mil. Eu tinha visto lá, cara. Mas será que vai ter algum aqui em cima, então? Espero que sim. Meu Deus! Sai! E aqui? Ah, tem uma chave aqui. Ih! Abriu aqui. Tá, é só isso? Será? Vamos ver mais pra cima. Eu quero ter certeza. Bom, se tivesse como quebrar, o cara já teria atacado bombas, né? Ou será que não? Vem, amigão. Consegue destruir isso aqui? Joga bomba aqui. Olha! Que isso? Super! Caraca, é, é mesmo? Nossa, eu virei um ninja, cara. Pera que eu já vou ver se eu preciso de você. Ah, o botão secreto. Boa! Hi! Dream Palace open. Perfeito. Com licença, amiguinhos. Estamos passando. Valeu. Falou. Primeira fase concluída. Tá, agora vamos. Vamos saltar. Vamos saltar. Go game! Jump! Estou. Hey! Muito bem. Tá, oito pedaços. Quase. Um aqui. Um aqui. E do coloridão. Um. Paciência. É o que tem pra hoje. Não é mesmo? Sim. Hi! Falunamun. With a spoon. And again. And again. And again. Você pode encontrar personagens lendários. Tá bom. Mas eu não quero agora. Eu já tenho de lendário meu amigão pisorão. E vamos agora para Falunamun. Lua Falunamun. Lua Falunamun. Use o R para controlar a vista no mundo. Ah, agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Nem vem brigar com a gente. Tiki tiki join, tiki join, tiki join. Vem brinca comigo. Tá aí. Aqui embaixo tem o quê? Ah, já tem uma entradinha. Sempre tem. Tá. Desço com a chave. E aí? Tem uma aranha no meu caminho. Isso não é um problema. Tem mais uma aranha. Isso também não é um problema. Plataforma. Vamos lá. Ai. Ai. Vai, Kirby. Vai, Kirby. Vai, Kirby. Boa. E já temos esse amigão aí. Então não precisamos pegar. Valeu, muito bom, muito bom, esse moleque aí joga demais, esse Guilherme Osa aí eu não sei hein, acho que ia ganhar um prêmio hein, acho que ia ganhar um prêmio, vai correndo, tá, tá, por que a gente faria isso? O que que tu tem para me oferecer? O cara do Eyo, o cara do raio, tá, e o pedra, nós jogamos fora, não, dá para usar alguma coisa aqui? A gente está com poder elétrico né, putz eu perdi o Beetle, espero que ele não seja tão importante assim para essa parte senão eu tô ferrado, sempre fico ligando demais para as coisas que aparecem aqui né, opa vai ter chefe hein, vai ter chefe, não vai ter, vai ter sim, de novo? Cara a gente já te enfrentou, se eu não me engano eu te dei um sarrafo, mas assim, um sarrafo monstruoso, como a gente tá fazendo agora, não é nem desafio assim cara, eita, tá, agora ficou maior, mas mesmo assim tá mesmo lixo, pronto, haha, uhu, que os vai comer sua árvore de renda, sem chorar bom, só isso? Tá bom, Beedle, e fogo né, aqui, vamos lá, se tiver mais inimigos pode mandar, mais uma, eita, é o ancião, será que ele é mais forte ou não é porcaria? Iggy Woods, jigdrezil né, tá bom, vem aí, ah, agora ele tem uns ataques, mesmo assim é fácil bater então, ah não, me comeu, a lua me comeu, droga, perdi meus poderes, vamos, eu preciso do seu poder, não amiguinhos, eu preciso de um poder, não vocês, ae, fogo, é, mas ele é bem mais forte, toma, 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 tome, perceba, haha, uhu, guiós vai comer sua, árvore velha, tudo bem, tudo bem mesmo, só aí moleque, joga muito vida de mar, completa com três, manda mais dois, e é isso, perfeito, muito bem, bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí então, então se vocês gostaram aí de mais um vídeo do game Kirby, Star Allies, jogo aí do Nintendo Switch, deixe o like, dá o joinha, dá o seu gostei, muito obrigado e até mais, Fui!